Tô depressa, coisa nova, coisa nova Se estou bebendo, hoje tem balão, hoje eu tô muito coiso com pão na mão Senta na minha peça, hoje é só catucadão Vou te pegar de jeito, puxar teu cabelo e te lançar a proposta Sarra gostosinho do jeito que o papai gosta Sarra gostosinho do jeito que o papai gosta Saí-me, saí-me, latica, que passas visitar Daquele jeito, daquele pique É o tratou da verdadeira, figura que é madeira Tô batendo o paredão, pô Cês tô bebendo, hoje tem palhão, já tô muito com isso, com pão na mão Senta na minha peça, que hoje é só catucadão Eu te pego de jeito, puxando o cabelo e te lanço a proposta Sarra gostosinho do jeito que os cria gostam Sarra gostosinho do jeito que o tempo gosta Saí-me, saí-me, latica, que passas visitar 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 Sarra, sarra forte, sarra forte, na gloquiada pitada com o pedão de ropocop Sarra, sarra forte, sarra forte, na gloquiada pitada com o pedão de ropocop Talic, 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 vai É controle do paredão, aumenta no talo que já que é o trator É o trator da bregadeira, naquele pique Vai balançando, fechando regando Aja, 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 aja Toma